Let's go baby, let's go baby, não queria nada quando a vida não andava, relacionamento não se encontra por aqui. Ai filhada, eu nem sei que caixa que eu tô rodando mané, acho que é da AK com o buchão. Se eu ganhar AK, eu vou ganhar cinquentão mané por ela, tá? Então vai tomando. Ai, mas essa bola não quer entrar mesmo. Calma aí que agora, ó, ó, é agora, ó, vai tomando, vai tomando. Tá lá. Já pensou? É, tem pra rir. Senhoroné, não gosto de roletar por isso, cara, não gosto de roletar por isso, olha só que essa... Filha da putinha, entra! Aê, porra! Porra, tio! É eu, xará! Caralho, vambora, porra! Cadê o Victor, misericórdia? Vou ligar pra ele agora, mané, agora! Alô! Faz o Pix, filho! Tá, 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 tá! Eu vou ganhar outra só pra rir! Eu tô, tô, tô assistindo aqui. Ah! Pix, 10x10! O Abarth tem que ganhar pra você ganhar uns 60 pontos. Ah, não, 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 só quero AK, vagabundo! Não, tá, tô ligado lá que eu por dentro, eu não vou tirar pra eu... Filha da puta, me enganou, me enganou, mané! Você ainda não sabe, idiota! Graças! Ah, vai pro caralho, então. Cara, eu vou tirar outra aqui, ó. Pegar, não. Aê, filho! Vai tomando! Porra! Fechei a coleção ou tem mais coisa disso aqui? Caralho, ó. Kukriaká. Existe aí, tá, Kombucha ou não, né? Acho que é só essas duas, hein? De Kombucha? Não tem outra, tem? Não lembro. Pai, põe a mão, pai! Venha! Ah, vai na sete. Amém, Jesus! Ah, não foi, mané. Tumar no cu, mané. Essa daqui é só pra tirar a zica. Pô, de céu. Cadê? Isso aqui também vai pro caralho. Opa! E aí, seu Vitor Hugo Dias? Já foi 30, tá? Ha, ha, ha! Borges! Vai tomando, filho! Vai tomando! Eu tenho o molho! Eu tenho o molho! Oi? Deixa a minha CFS por último. E a minha CFS é aquela de selecionar a arma, tá ligado? E aí, essa daí que dá pra ganhar a barrete Netuno, que é a que falta pra fechar o kit pra eu ganhar M4TI. Tá. Então, deixa essa ideia por último. Aí o resto você releta na sua ordem aí. A pá? A pá não tava nos planos, entendeu? Eu ganhei... Não, era... Não, 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 não. Era... A arma ganha no Mercado Negro! A arma ganha no Mercado Negro! Eu vou dar um boi porque esse é duro. Mas eu vou dar um boi porque esse é duro. Eu vou dar 30 conto por enquanto. Vou assistir essa merda aqui. Tá, eu vou ganhar a Sheetec e... Não, Sheetec é M4 rosa aqui, cara. Vai nem precisar de evento. Esquece esse evento, ó. Aí, vai faltar a Sheetec. Eu quero a Sheetec, não quero a M4. Já tem a Sheetec na conta. Calma a boca. Ô, pai. Se eu ganhar essa porcaria, já é 40. 40! Já compro frango. Ai, ela tá querendo. Ai, ela tá querendo. Não, ela não tá querendo. Tá, calma. Eu vou tacar no final. Só pra rir. Aí, um toque. Caralho, mãe. Vai tomando... Eu sou muito bom nisso aqui, porra. Caralho, mãe. Malandro! Malandro! Traga uma coroa, filho. O pai é o rei sem coroa, filho. Não dá. O que eu quero, eu pego. Não adianta. Não adianta. Vai ter um molho, filho. Caralho, não dá. Não dá, filho. Não dá pra explicar. Porra! Fala dele, caralho. Pô, tem a Sheetec, né, velho? Calma aí. Vamos atrai dela. Tem 17 ainda. Dá pra rir. Dá pra rir. Calma lá. Sheetec fica pra esses cantos aqui, ó. Sheetec fica pra esses cantos aqui, ó. Calma, vou resetar a roleta. Resetou, respirou, calmou. Deu um toque. Agora ela vem lá, ó. Agora é só lá ou aqui, ó. É só lá ou ali, ó. É só lá, ó. 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 Ó como ela vai vindo. Ó como a bola vai querendo entrar, filho. Vocês estão sentindo. Eu sei que vocês estão. A bola querendo entrar. Olha a bola querendo entrar. Se não vim agora, o que você faz? Sai do servidor aqui, ó. Bufa, bufa. Vem aqui, ó. Deixou a bola ali, ó. Mete o pé de tudo. Vem no OP1. E toma, caralho! Porra, maninho, caralho! Não tá escrito, vida. Não tá escrito, ó. O pai é muito bom, filho! Escreveu tudo! Cala, louco, porra! Vai ter o molho. Esqueça, filho. Eu falo, eu faço. Vai tomando, malandreco. Olha isso, mano! Porra! Ai, filho! Não dá conta, tá chorando agora. Oh, filho! Tá fudido! Falei que eu ia falir ele. Imagina se eu cobrasse pra rodar. Fudeu! Fudeu! Aposentável nisso aqui, ó. Só nisso aqui. Aí, tu pega aquele boneco velho aqui que eu ganhei. Cadê a porra do... Ai, que boneco feio aqui. Olhou pra cara dele. Deu um toque. O pai é o melhor do mundo, porra! É eu que tô aqui! Tá? É eu! Anota! Esqueça tudo, papai! Esqueça tudo! Vai, vem mais uma! Só pra rir! Só pra rir! Ai, caliquinha! Ih, agora é a hora, hein! Agora é a hora, hein! O que você quiser! É o que eu falei, tipo, o foco mesmo é a Netuno, porque daí eu já ganhei a TI já, tá ligado? Tá. Aí o resto você faz se quiser. É que, cara, tem a barra de predador, que é a da G lá, que é a Galax. Você tá ligado que eu nem jogo de barret. É, você só quer, mano. Não, não, vai as 2 M4 então. Vambora! Se eu ganhar a barret, é mais 50. Só na Barret é cinquentão, tá? Só ela. Preciso dela. Só a Barret. Mais nada. Só a Barret. Só a Barret. Amém, Jesus. Vamos embora. O Senhor, que é meu pastor, que a Barret não me faltará. Ai, meu pai, eu vou surtar, malandro. Eu só preciso da Barret. Só ela. Eu tô realmente nervoso. Ai, Deus, essa bola não entra. Olha, ela tá tímida, ela tá tímida. Cristo, mano, é só ela que falta. Drop mandou R$14,70. MN pagando mais que tigrinho. Tá pagando muito. Cuidado, vou enfartar aqui, meu Deus do céu, mano. Só ela, Cristo. Me dá ela, jogo. Cara, ela tá aqui. Oi! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, de uma arma miserável. Porra. Olha ela. É tudo ou nada. É tudo ou nada aqui. É tudo ou nada aqui, tá? Tudo ou nada aqui, tá? Você ativa o sinal assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Você fala pro jogo o que você quer desse jeito aqui, ó. O jogo vai te entender dessa maneira aqui, ó. Pega o negão. Bota o negão. Oh, pai. Abençoa, pai. Barret. Barret. Isol, Barret. Porra. Grave, ó. É só Barret. Ah, eu acertei. Não, 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 não. Não, eu não faço. Porra. Merda, merda. Tá? Eu tô até batendo flexão. Porra. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 70 real, pai ganhou. Se pegasse a Barret, pegaria o M4 TI? Sim. E daí fecharia a coleção... Fecharia a coleção Neptuno. Aí liberaria a TI. Aí, no caso, ele ia pagar 50 reais, entendeu? Por coleção fechada. Caralho, Mariamém. Por toda a minha vida. O quê? Ó Senhor, te louvarei. Era pra ser 70, mas vou te dar essa moral. Já fiz 15 pontos na conta aí. Amei, Jesus. Não, meu Deus. Eu sabia que eu não devia ter tomado cafeína pra fazer live. Eu sabia. Caralho, eu vou bater mais flexão aqui, viado. Só pra aí, mané. Só pra aí. Quando der tiro, eu paro. Quer valer quanto? Quer valer quanto? Ó. Vai tomando. Quando der tiro, eu paro. Caralho, vai dar tiro nunca? Pudeu. Nesse aí, gente. Ele é essa puta. Tem cena live, caralho. Nesse essa puta aí. Isso é uma triste. Ó, 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 ó. Ai, cara. É veneno. Ô, minha. É veneno. É veneno. É veneno. É veneno.